Sonho de caboclo, né? Sonho de caboclo! É, nós três aqui! Geralmente sonho de caboclo é pesadelo! Fiz um poema com palavras tão bonitas Aprechei bem na escrita, também fiz uma canção No jardim, fui as flores amarelas Margaridas amarelas, minha torna não tá importando Com muito gosto, abriu em nossa casinha A sala, a terra, a cozinha, encarquei tudo que dava Põe sem o páscoa e consertei a cordeira Enfentei a casa inteira como se fosse nadar Lá na baranda, amarei de novo a verde Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Céia No chão da sala, tudo que derra batida Tem uma boa farinha, não ficou o pão de areia Na nossa cama, pôs a coxa de piquê As viradas de crochê, que você fez toda a mão Troquei a punha com capricho e muito esmero As pernas do pravesse, para morrer no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arremi com muitos erros Departi meio na pele, me guardei em muita cidade Multida nova que me apertava um pouco Calça de piracatou, porque pode bem aparado E venço branco, camisa preta de liça Eu parecia o artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma temerinha quando a cordeira bateu Saí correndo lá pra fronteira da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumida no estradão Levando a minha ilusão e a tendida que ficou Foi só um sonho, sentei na terra mais flor Por isso a fazer do ano e você me abandonou A jardineira foi sumida no estradão A jardineira foi sumida no estradão